A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai fazer um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco. Obrigado. 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 Não, 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 não. . . . o rio é frio não é assim? agora eu vou te dizer ? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Ó, eu vou deixar o que eu falo que ele é uma mão de si, eu vou deixar ele aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.